Música Bom dia, está começando mais um Bahia Motor pra você que é apaixonado pelo mundo automotivo E no programa de hoje temos boas novidades, dá só uma olhada Música O tradicional encontro de carros antigos movimentou o Salvador Volkswagen lança a nova Amarok 2017 Renault ataca com motor 1.0 de 3 cilindros Linha de caminhões e ônibus da Volkswagen ganha investimento recorde Rali desbrava a Serra da Mantiqueira em Campos do Jordão E encerramento da temporada de velocidade na Terra mudou para Camassari Isso e muito mais você confere agora no Bahia Motor Música Mais uma vez o programa Bahia Motor foi acompanhar o tradicional encontro de carros antigos na Praça do Campo Grande Quem foi lá foi nosso repórter cinematográfico, Fábio Filgueira Música No último final de semana, Salvador ficou ainda mais colorida Com o 9º encontro baiano de carros antigos organizado pelo Veteran Car Club Eduardo Thanos, presidente e organizador do evento Falou sobre o sucesso da exposição e as expectativas em reunir tantos veículos clássicos Que marcaram épocas em um único lugar Estamos aqui hoje realizando mais um encontro baiano de veículos antigos O 9º encontro baiano de veículos antigos E estamos bem contentes e alegres porque a quantidade de carros de exposição superou as nossas expectativas Hoje nós estamos aqui em torno de 160 carros antigos Que vieram de vários interiores, inclusive de outros estados O carro antigo não é só você ter um carro antigo O carro antigo é uma cultura, tem uma história Cada pessoa que tem um carro antigo tem uma história para contar Eu tenho a minha, Jorginho tem a outra Foi o carro do meu avô, foi o carro do meu pai, foi o carro que eu pedi a dirigir Então cada um tem sua história Então eu volto a dizer, carro antigo é cultura Então as pessoas tem que prestigiar, curtir porque vale a pena Sem dúvidas, uma verdadeira volta ao passado Esse encontro é uma excelente oportunidade para quem curte o antigo mobilismo E nunca esteve tão perto de preciosas raridades Como o carro de Cláudio Alonso Uma relíquia que, diga-se de passagem, é um placa preta Concebida apenas aos carros que tem 80% das peças originais Esse é o MP Laffer, 1979 Eu tenho esse carro desde de 80% Esse carro levou muitos anos de restauração, uns 5, 6 anos, eu restaurando E é o único carro que é o meu xodó O evento contou também com carros de outros lugares Como Feira de Santana, Serrinha, Santo Antônio de Jesus e Amargosa Além de outros estados O Campo Grande ficou pequeno diante de tantos veículos antigos expostos De acordo com os organizadores, 160 carros participaram da exposição E deixaram o local ainda mais bonito O clube do Opala também marcou presença e não poderia ser diferente Afinal, eles participam do evento desde a primeira edição Mais uma vez estamos aqui No nono encontro de veículos antigos Promovido pelo Veterancar Bahia E mais uma vez o nosso tão querido clube Clube do Opala da Bahia Está presente nesse maravilhoso encontro Fechando o ano de 2016 Estamos desde o primeiro A primeira edição Deste maravilhoso encontro E estamos de parabéns Por a Bahia, por Salvador Poder realizar um evento dessa grande cidade E falando em Opala Olha só esse Cupê 78 de Saulo Filholo Em perfeito estado de conservação Sou proprietário do Opala Cupê 78 Participando aqui mais uma vez Junto com o clube do Opala da Bahia Da exposição de veículos antigos da Bahia Promovido pelo Veterancar Esse meu carro eu tenho ele desde o final do ano passado De 2015 E a gente está aqui justamente para Engrandecer o movimento do antigo mobilismo baiano O carro é um Opala Cupê 78 Quatro cilindros Eu comecei o restauro dele no final do ano passado E aí está trabalhando sempre Para que ele fique cada vez mais bonito Quem passava pelo Campo Grande Se deparou com mais uma raridade O Chevrolet C14 1970 Sonho de consumo de Fernando Que cresceu vendo seu pai pilotando um Quando ainda era menino E já na adolescência também Meu pai tinha uma Esse tipo de carro E aí eu cresci com vontade De ter uma igual E tenho essa Chevrolet C14 1970 Que é o meu chamego E hoje eu utilizo ela Para mostrar para as pessoas Que não conheceram Que não viveu essa época Desses automóveis clássicos E é uma paixão É um carro que a gente preserva ele Tem todo o cuidado necessário Para que mantenha a memória viva Daquilo que a gente viveu Quando era criança e adolescente A Volkswagen do Brasil Deu uma mexida na picape Amarok Que agora vem com uma nova frente E mais tecnologia Motor TSI Volkswagen Potência, economia e adrenalina É isso aí O programa Bahia Motor Está no interior de São Paulo Nós estamos no lançamento Da Nova Amarok 2017 E eu estou ao lado De Ricardo Casagrande Ele é gerente executivo De comerciais leves Da Volkswagen Ricardo, mudou Mudou externamente Mudou internamente E vem com mais tecnologia É isso aí É isso mesmo Na verdade A gente teve mudanças externas Todas as mudanças Foram que a gente trabalhou Que o cliente estava pedindo Então as mudanças externas Vieram principalmente na dianteira Trazendo mais esportividade Mais agressividade ao modelo E na parte interior Principalmente na parte de conforto E conectividade Como você falou Traz mais tecnologia Um sistema de infotainer Que liga os clientes Com celulares Os app connects Também parte de banco Conforto A gente tem os bancos Agora fabulosos Bancos de couro Com ajustes elétricos Então tudo isso Foram um resuminho Do que foi mudado no carro Mas eu convido vocês Cada vez a gente está Em alguma cidade A vocês poderem rodar E ir lá experimentar O carro ao vivo Que é a melhor coisa Conhecer e sentir ele Aliás nós fizemos Dois tipos de testes Bastante interessantes Um no off-road E um no asfalto No on-road E vocês continuam Mantendo todas aquelas Tecnologias Extremamente avançadas Desde o lançamento Da Amarok Sim Isso é a parte Do que a gente chama Do DNA da Amarok Toda a parte de segurança A parte de freio Sistema de controle De tração O ABS off-road Tudo isso está mantido Porque é uma coisa Que deu certo É uma coisa Que todo mundo valoriza E a gente veio trazendo Aquilo que os clientes Estavam pedindo Que foi a conectividade E melhorar ainda mais O conforto Então agora você dirige Uma picape Parece que está Num sedã de luxo Mas com conforto E robustez Que a gente sempre teve Na picape Todos eles mantidos Aliás isso foi Bastante detectado No test drive Que nós fizemos De mais de 200 km No asfalto O banco Realmente incorpora O nosso corpo E a gente tem Muita tecnologia Dentro do carro E muito conforto Para você saber Que você está na picape Tem que olhar para o fundo Para ver a caçamba É isso aí Na verdade Esse é o intuito Eu fico contente Que a gente conseguiu Atingir exatamente isso É vocês poderem dirigir Depois de 200 km Sai daqui E falar Puxa Estou tranquilo Para dirigir mais de 200 Se precisar Por quê? Porque a gente está Focando no conforto E aí Só olhando no retrovisor E vendo que é uma caçamba Lá atrás Para saber que é uma picape Vocês estão com 6 modelos Oferecendo para o consumidor brasileiro Sim Nós começamos com a cabine simples E temos desde a cabine simples Até a nossa extreme A gente são 6 versões Que estão aí sendo oferecidas Para atender todo o cliente Corporativo Quanto ao nosso cliente final Você que quer comprar um carro Quer utilizar um pouquinho No dia a dia No final de semana Então nós temos versões Que atendem a todas as expectativas Agora no início de dezembro Elas já estão nas concessionárias E o consumidor já pode correr para lá E buscar, experimentar E se for o caso Levar para casa Isso mesmo Agora começo de dezembro Começam a chegar nas concessionárias Os carros de test drive Para que vocês possam usar Experimentar, conhecer E também os carros Para serem vendidos Aos consumidores sinais Mas como era um desejo De quase todo mundo Vem motor novo aí No segundo semestre Mas apenas uma versão limitada, né? Isso Na verdade Como todo mundo já sabe aí Já ouviram A gente vai ter a versão V6 Ela deve vir Para o modelo 2018 No final do ano que vem E aí ela vai estar Provavelmente Focada nos Top de série Nas Linha Topo de linha nosso Nos carros mais luxuosos É isso aí Nós finalizamos Porque agora Tem mais uma picape Com bastante tecnologia No mercado brasileiro Vai na concessionária Testa E vê o que você acha Porque agora Você vai dar uma olhada No teste que nós fizemos Aqui No interior de São Paulo Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Motor TSI Volkswagen. Potência, economia e adrenalina. E agora nós vamos falar sobre o lançamento dos novos motores da Renault. Selma Moraes foi em Curitiba conferir essa novidade. Acompanhe. Olha, motor 3 cilindros já é uma realidade e não tem volta. E como não tem volta, agora é a hora da Renault lançar um motor 3 cilindros mundial. Um motor 1.0 3 cilindros. Bruno, como é que vocês estão lançando este motor e o que vocês estão pensando com ele? Até porque vocês estão trazendo tecnologia de Fórmula 1 para as ruas da cidade. Exatamente. A gente tem uma história muito antiga com o automobilismo, com a excelência em motores. Portanto, na hora de fazer um novo motor para a linha Sandero e Logan, que são nossos carros-chefe hoje aqui no Brasil, a gente tinha que trazer o que existe de melhor. Como foi com a chegada da Renault lá atrás, com Clio e Senic no Brasil, que a gente tinha os melhores motores e os mais atuais. E hoje a gente faz esse passo mais uma vez. Eu posso assegurar que o motor 1.0 SC de 3 cilindros lançado hoje aqui em Curitiba é o mais moderno do país. É um motor, por exemplo, com duplo comando de válvulas variável, tanto na admissão como na exaustão, que consegue oferecer o bom compromisso de força, torque em baixas rotações, potência, preservando o consumo. Então, isso ajuda muito no consumo do carro. Da Fórmula 1, a gente traz, por exemplo, o regenerador de energia. Quando o cliente não está acelerando, o próprio movimento do carro carrega a bateria, não roubando assim a energia do motor, ou seja, tornando o motor mais econômico. Outro exemplo é o sistema de direção, agora eletro-hidráulico, muito mais leve, mas também preciso em altas velocidades, passa uma boa sensação de segurança. E esse sistema também ajuda na redução de consumo. Temos também os pneus verdes, tecnologia verde, que também ajuda ao consumo. E tudo isso somado, conseguiu no pacote 1.0, reduzir o consumo de 19% com relação ao motor 4 cilindros. Portanto, agora toda a linha passa a estar equipada nas versões 1.0 com o novo motor 3 cilindros. Vale tanto para a Logan como o Sandero. E ambos os carros, nas suas categorias, são agora os mais econômicos do país. A gente está falando num consumo urbano, gasolina, que é a maior parte da utilização do carro, 14 km por litro. Isso homologado pelo Inmetro, pelo Compete. Portanto, é um grande dia a gente trazer aqui o novo motor 1.0, que passa a ser referência em consumo na categoria do Logan e do Sandero. Vocês conseguiram, dentro de todas essas mudanças que você falou também, redução de peso. E vocês estão abastecendo com esse motor Sandero e o Logan também. Exatamente. O Sandero, que é o nosso carro-chefe no país hoje, ele é o sétimo carro mais vendido do mercado brasileiro. E o Logan, que é o sedã derivado da mesma plataforma, que consegue oferecer uma relação imbatível entre espaço interno, conforto, porta-malas e preço. Um potência de 82 cv, mas você acha que, no caso do Logan, dá para ele desenvolver bastante? A gente vai fazer o test drive agora, mas dá para desenvolver bem interessante? Vai bem. Vocês vão ver que o que a gente trabalhou no motor não foi só a economia. Como eu disse antes, justamente nas arrancadas, na baixa rotação, foi oferecer mais torque. Então, tem 15% mais força que um motor 4 cilindros na baixa rotação, o que vai dar um bom desempenho para o Logan. E, é claro, aquele cliente que gosta mais performance e desempenho, ele encontra também no Logan e no Sandero o novo motor 1.6. É um 4 cilindros com mesmas tecnologias que eu descrevi para o 1.0. Traz também o stop and start 1.6. E aí sim, para quem quer desempenho, com 1.6 o cliente vai de 0 a 100 em menos de 10 segundos, por exemplo. Tanto no Logan como no Sandero. Mas com essa dificuldade de mercado que a gente está vivendo, Bruno, o ideal mesmo é a gente pensar na economia de combustível e até na redução de emissão de gás. Exatamente. A gente fez a conta do ponto de vista do cliente, quem levar o novo motor 1.0, por ano a economia de combustível gira em torno de 600 reais. E no 1.6, 800 reais. Se a gente pensar que um cliente fica em média 3 a 4 anos com o carro, a gente está falando de uma economia entre 2 a 3 mil reais de combustível com relação aos motores anteriores. Outro ponto forte que a gente não pode esquecer é a manutenção. O plano de manutenção desses novos motores é mais econômico e eu dou destaque para um item, que é a corrente de distribuição. Ela passa a equipar os dois novos motores, 1.0 e 1.6, substituindo o que era antes a correia dentada, que exigia troca a cada 4 anos 80 mil quilômetros. Já agora, com a corrente de distribuição, ela dura toda a vida útil do motor, não exigindo troca. Uma substituição de correia dentada chega a custar entre peça, mão de obra, na ordem de mil reais. Portanto, com a nova geração de motores, o cliente não precisa mais realizar essa troca. Bruno, já que a gente está falando da Renault, vamos lembrar um pouquinho como vocês começaram e em que patamar vocês estão agora, com perspectiva até de chegar a 8% do mercado. É muita coisa. Pois é, quando a gente lançou Logan e Sandero em 2007, a gente tinha uma fatia de 2,5% do mercado brasileiro. Rapidamente, com Logan e Sandero, a gente subiu ao patamar de 5%. A chegada do Renault Duster em 2011 nos permitiu chegar ao patamar de 6%. E desde então, investindo em renovação de produto, em tecnologia, a gente continua crescendo. E esse ano, ao que vai do ano até o fechamento de novembro, a gente está com 7,6% de participação de mercado. Ano que vem, com três novos produtos que a gente apresentou no Salão, no Salão de São Paulo, são três novas SUVs, veículos utilitários esportivos. Sem dúvida alguma, a gente vai ter uma linha completa para chegar a esse 8%. Vocês estão bem na Bahia, né? A gente tem um carinho enorme pela terra da Bahia, em especial Salvador, a gente tem concessionários muito fortes. Eu gosto muito de estar lá visitando. E essa performance que eu descrevi no Brasil, lá em Salvador, ela é ainda mais forte. Então a gente sente que tem um carinho muito grande pela marca e uma rede de concessionários muito atuante, muito presente em todo o estado. Olha, Bruno, esse motor 1.0 vai fazer muito sucesso na Bahia inteira. Os 417 municípios podem ir para a concessionária, testar, que eu acho que vai ser sucesso garantido. Não, adoro saber isso e espero estar em breve visitando os concessionários e vendo um bom desempenho do motor lá na Bahia também. A linha de caminhões e ônibus da Volkswagen do Brasil terá um investimento de R$ 1,5 bilhão de reais de 2017 a 2021 envolvendo novos produtos. Será a maior de toda a história. Confira. A linha de caminhões e ônibus Volkswagen desenvolvida no Brasil e distribuída para mais de 30 países da América Latina, África e Oriente Médio terá um novo ciclo de investimentos no valor de R$ 1,5 bilhão, o maior em sua história. Além de novos produtos direcionados a países emergentes, inovações de digitalização e conectividade serão oferecidas aos clientes da marca. Os recursos serão investidos na constante renovação de sua linha de produtos na busca de novos nichos de mercado, na atualização das linhas de montagem em sua fábrica de resende no Rio de Janeiro e ainda em inovações e aplicações nos serviços de digitalização e conectividade, além da expansão da marca no mercado internacional. Será o quinto ciclo consecutivo de investimentos no país e também o de maior valor. Os recursos virão prioritariamente dos resultados da própria operação, que confia na recuperação dos mercados latino-americanos. O quinto anúncio consecutivo de investimentos coincide com duas importantes comemorações, os 35 anos da marca Volkswagen Caminhões e Ônibus e os 20 anos da fábrica de resende, que mantém o inovador processo produtivo do consórcio modular com sete empresas parceiras. Ralliseiros desbravaram trilhas a mais de 1.800 metros de altitude na Serra da Mantiqueira, em Campos do Jordão. Foi a final do Mitsubishi Motorsports. Veja como foi. As trilhas de Campos do Jordão em São Paulo foram palco da última etapa da temporada 2016 do Mitsubishi Motorsports. Os participantes passaram por trilhas da Serra da Mantiqueira em um trajeto que chegou a mais de 1.800 metros de altitude. Largando do centro de Campos do Jordão, os participantes colocaram seus 4x4 da Mitsubishi a prova em trilhas nos municípios mineiros de Itajubá, Piranga Sul e Brasópolis, além de São Bento do Sapucaí, no interior paulista. Quem participou da categoria Turismo Light em Campos do Jordão foi o ator Murilo Benício, que percorreu 140 quilômetros de trilhas com a nova L200 Triton Sport, lançada no Salão do Automóvel de São Paulo 2016. Na categoria Turismo Light, quem ficou com o lugar mais alto do pódio foi a dupla Marco Antônio e Felipe Gonçalves. Essa foi a primeira vitória da dupla no Motorsports. Eles acharam a prova bastante desafiadora, principalmente para o piloto, mas no final, tudo deu certo. Além da diversão, eles conquistaram a vitória. Já na categoria Turismo, quem levou o troféu de primeiro colocado da etapa foi o Guilherme Gray, que competiu ao lado do navegador Ariel Fonseca. Eles também confirmaram que a prova exigiu bastante do piloto, uma vez que eles passaram por vários trechos escorregadios, com o piloto e carro Pajero respondendo bem nessas situações. Os grandes campeões da temporada na categoria Turismo foram Pedro Júnior de Oliveira e Alessandro Bom Sucesso da Silva, que ganharam duas etapas durante o ano, mas ficaram no pódio em quase todas as outras. Essa regularidade e o bom trabalho que desenvolveram como piloto e navegador fizeram toda a diferença. Na próxima temporada, eles participarão das categorias Graduados, enfrentando os competidores mais experientes do Rally. Na categoria Graduados, vitória da dupla de Otávio e Alain Enns, que venceram tanto a etapa quanto o campeonato. Para os dois, a prova de Campos do Jordão foi especial, já que nela eles conquistaram o tricampeonato e ano que vem partem para a busca do tetra. O encerramento do Campeonato de Velocidade na Terra mudou de lugar. A final agora será disputada hoje e amanhã em Camaçari. Programadas anteriormente para o circuito de São Francisco do Conde, as duas etapas finais do Campeonato Baiano de Velocidade na Terra acontecerão neste final de semana no Circuito Ferreirão, em Camaçari. Intensas disputas que já começam no sábado, com treinos livres e tomadas de tempo, além das primeiras baterias. Já no domingo, as emoções começam cedo, com mais treinos livres e as disputas das baterias finais, culminando com a premiação dos vencedores. O evento é de graça e os organizadores esperam a presença de milhares de pessoas. O Campeonato Baiano de Velocidade na Terra é organizado pelo Clube de Automobilismo da Bahia, com supervisão da Confederação Brasileira de Automobilismo e Federação Baiana, além do patrocínio do Governo do Estado da Bahia, através do Faz Atleta e da Petrobaía. Mais um Bahia Motor chegando ao fim. Não se esqueça que continuamos nas redes sociais, como o programa Bahia Motor no YouTube, Instagram e também no Facebook. Semana que vem estamos de volta e eu te espero nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-local, hein? Tchauzinho! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri